Ao lado do senador da República, Álvaro Dias, uma carreira política invejável. O homem já foi vereador, já foi deputado, já foi governador do Estado, indo para o quinto mandato de senador. Qual que é o segredo de uma carreira política sem ver uma pessoa sequer ter algo a dizer sobre qualquer tipo de corrupção ou algo ilícito que o senhor possa ter praticado ou está envolvido? É sobretudo a generosidade do povo do Paraná, que confiando em mim, me oferece todos esses mandatos. E eu tenho que retribuir com dedicação e com honestidade, com decência. Por isso as mãos limpas, a ficha limpa, e é este o compromisso principal que eu estou assumindo de novo. E se a população for generosa mais uma vez comigo, eu vou realizar o melhor dos meus mandatos. Porque agora, além da energia de sempre, da vibração, da disposição para o trabalho, eu tenho essa experiência adquirida. Esse foi um investimento que o povo do Paraná fez em mim. Eu tenho que ser grato e realizar um grande mandato. Pode ter certeza que será o melhor de todos os meus mandatos. Uma coisa que nós temos que ressaltar é a sensibilidade que o senhor tem com o trato da vida pública. Ou seja, o senhor sabe o momento certo. Se é para fazer oposição, faz oposição. Mas tem momentos que a oposição, ela não vem somar em nada. É o que nós estamos vendo. O senhor soma neste momento a um Brasil que está, vamos dizer assim, ressurgindo pós-pandemia. É, nós temos que ter solidariedade em determinados momentos. O coração tem que falar mais alto que a razão em algumas oportunidades. Porque salvar uma vida, ou você salva ou perde. As questões de natureza administrativa, as questões técnicas, das contas públicas, por exemplo, você pode resolver depois. Então, nesta hora, nós agimos mais com o coração. E vamos agora, no novo mandato, realizar um mandato de construção e não de destruição. Nosso objetivo será contribuir para que o Paraná ganhe com isso, para que o Goiôrê ganhe, que o Paraná ganhe e que o Brasil ganhe com isso. Claro, nós vamos falar em reformas, em projetos de desenvolvimento, em combate à corrupção, em combate ao privilégio das autoridades, mas vamos colocar sempre o Paraná em primeiro lugar. Seu dingo de campanha, eu sou dessa terra, sou deste lugar, sou Álvaro Dias, eu sou Paraná. O que o Paraná pode, nesse momento, qual a mensagem que o senhor deixa ao povo paranaense, nesse momento em que estamos próximos à decisão de mais um pleito? E, nesse momento, o senador, mais uma vez, pedindo o apoio do Paraná. É, eu sou do Paraná realmente, né? Não abandono esse estado. Eu vou te contar, eu tive duas oportunidades. O Rio de Janeiro, Marcelo Lencai, que foi governador do Rio, certa vez me convidou, venha para o Rio para ser candidato a governador. Eu disse a ele, não abandono o Paraná. Depois, Brasília. Eu estava no PSDB à época, publicamente o PSDB de Brasília me fez um apelo para que eu mudasse o título para Brasília e fosse candidato ao governo de Brasília. Eu disse, não abandono o Paraná. Então, é isso que é fundamental. E eu não abandono o Paraná. Por isso, eu continuo aqui, estou no Senado hoje, e se vocês quiserem, votando no 190, eu continuarei no Senado a partir do ano que vem. Esse é Álvaro Dias, senador do Paraná. Uma carreira política invejável e merece, com certeza, a nossa confiança mais uma vez. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto